Oi meus amores, tudo bem com vocês? Eu sou a Paula Jade e esse é mais um vídeo aqui do canal. E no vídeo de hoje eu vou mostrar pra vocês o enxoval de introdução alimentar do Benício. E, gente, mega básico, mega simples, tá? Mas eu vou compartilhar com vocês um pouquinho sobre o enxoval dele e contar um pouquinho da nossa experiência com a introdução alimentar. Esse vídeo vai ser um vídeo mais informativo aí, espero muito que vocês gostem. Lembrando, deixa o like de vocês aqui, porque isso é muito importante pra mim. Se você é novo aqui no canal, vem fazer parte da nossa família, se inscreva, gente, que isso me ajuda muito, muito, muito e ajuda no nosso crescimento. Gente, eu vou começar esse vídeo falando com vocês. No dia 25 de dezembro eu deixei lá no meu Instagram. Inclusive, se você não me segue no meu Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo pra vocês irem lá e me seguir. No dia 25 de dezembro eu postei uma foto no meu Instagram falando assim, gente, tem uma novidade, quero ver quem acerta. A maioria estava achando que eu estava grávida, mas não, gente, eu não estava grávida. No dia 25 de dezembro nós iniciamos a introdução alimentar do Benício de uma forma muito louca. O Ben, ele começou a introdução alimentar um pouco antes, ele começou com 4 meses e meio, por uma recomendação do pediatra, porque ele teve uma dorzinha de barriga, né, uma diarreiazinha. E como ele só tomou fórmula desde sempre, tá, gente? O Ben sempre foi amamentado com fórmula. Inclusive, tem um vídeo aqui no canal contando sobre o meu relato de amamentação. Então, recomendo pra você que ainda não assistiu, ir lá e assistir. Como o Ben tomou sempre fórmula, o cocô dele já era mais pastosinho. E, mais ou menos no dia 22 de dezembro, o Ben começou a ter um episódio de diarreia. Ele teve diarreia no dia 22, no dia 23, e logo eu já mandei mensagem pro pediatra. No dia 23, ele foi e falou comigo assim, olha, ele teve do dia 22 pro dia 23, né? Então, teve dia 23, 24 e dia 25. Ele teve três diazinhos de diarreia. E, desde o primeiro dia, eu mandei mensagem pro meu pediatra, explicando ele, né? Falando, doutor, tô um pouquinho preocupada e tudo. Ele falou assim, vamos observar, mas aí, você trocou o leite? Eu falei, não. Ele, então, vamos observar pra ver como que vai tá amanhã. No outro dia também, né, ele continuou com a diarreia. E, no terceiro dia, o meu pediatra recomendou que eu iniciasse a introdução alimentar do Benício através de uma papinha com frango, tá, gente? Que ele pediu pra eu fazer, pra ver se a gente conseguir conter aí essa diarreia. Ele falou comigo que era absolutamente normal o bebê iniciar a introdução com quatro meses se ele fosse alimentado exclusivamente com fórmula, que era o caso do Benício. Então, ele recomendou que a gente fizesse essa papinha pra ele. Queria ajudar, porque não seria uma coisa boa pro Benício ficar com a diarreia, né? Já que eu não tinha feito nada de diferente, não tinha dado nada a ele. Poderia ser uma resposta do corpinho dele, mostrando que ele já estava pronto pra iniciar os alimentos mais sólidos. Então, por esse motivo, ele recomendou que eu iniciasse a introdução alimentar do Benício, tá bom? Então, deixando claro que pra vocês, o meu bebê só iniciou a introdução alimentar com quatro meses porque o pediatra dele pediu para que a gente começasse, tá? Ele recomendou isso. Como foi, gente, em um dia de Natal, né? Dia 25 de dezembro, eu não estava nada preparada, tá, gente? Eu estava pensando em começar a fazer a introdução alimentar dele, porque o Benício ainda estava com quatro meses e doze dias. Então, como foi, assim, meio de surpresa, nós não tivemos como comprar nada. Eu saí igual uma louca pra ir na farmácia pra comprar uma colherzinha pra ele e eu comprei essa colherzinha aqui de silicone. Ela só tem um probleminha aqui, ela é muito fundinha. Então, hoje o Ben não toma nada aqui porque ele acha péssimo ela ser muito fundinha. Ele não consegue tirar a comidinha daqui de dentro. Então, gente, a primeira fase da introdução alimentar do Ben, que foi quando ele começou, eu ofereci alimentos bem, 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 bem batidos, tá? Foi o que o meu pediatra me instruiu a fazer, dar alimentos bem batidinhos pra ele pra não correr o risco de engasso, já que ele ainda não tinha todos os sinais da prontidão. Ele ainda não tinha seis meses e ainda não sentava sozinho. E sobre a introdução alimentar, né, nós temos que ir fazendo por fases, assim. Eu acho, né, a minha humilde opinião. Acho que é legal você ir fazendo por fases. Agora eu estou introduzindo pedacinhos maiores pro Ben. E a nossa próxima fase, que eu já quero começar esse mês aí, né, quando ele está fazendo os seus seis mesinhos, é o BLW, tá, gente? Eu quero muito fazer BLW com o Benício. Então, gente, nós começamos assim a nossa introdução alimentar do Benício. Foi bem loucura. E a única coisa que a gente tinha, o único item do enxoval que eu tinha era isso daqui, ó. Uma colher. E nesse período que a gente passou, a gente estava no Natal e logo em seguida tivemos aí, né, o final de semana. Então, a gente não teve como sair. E foi muito legal, porque mudou muito a minha concepção sobre o enxoval de introdução alimentar. Então, eu fui e pensei assim, na semana que vem, eu não vou sair igual uma louca comprando aí mil e uma coisas, não. Por quê? Se o Ben já começou a introdução alimentar comendo assim, por que que é que eu vou gastar o dinheiro que eu estava pensando, porque eu estava com uma lista desse tamanho, para fazer essa introdução alimentar, sendo que o que ele precisa é o básico? Então, eu fiz o enxoval de introdução alimentar dele bem chutinho, tá, gente? Vocês vão ver que não tem nada, nada, nada demais no enxoval do Benício. É bem básico, com coisas assim que são, na minha opinião, que são muito importantes e essenciais. Então, vamos lá. O primeiro item que eu quero mostrar para vocês, que eu já mostrei, né, foi a colherzinha, que foi a primeira coisa que eu comprei para ele. Mas não recomendo essa colherzinha, porque ele teve muita dificuldade de tirar a comidinha daqui, tá? Então, apesar dela ser de silicone, eu deveria ter comprado outras de silicone, mas também não achei que não fosse tão fundinha assim. Então, comprei, mas deve ter usado, sei lá, umas duas, três vezes. Ele não... Coisinhas mais sólidas, ele não consegue tirar aqui, ela gruda aqui embaixo. O segundo item que eu comprei, que está até aqui com a aguinha do Ben, foi esse copo. Aqui, ele, gente, aqui, ele é de silicone e é molengo. E, ó, se você vira, a água não derrama, porque ela só... Ela... O furinho dele, o bebê só consegue tirar com a boquinha, tá? Então, achei muito legal. Também tem esses alcinhas aqui. Esse daqui é da Lilo. Ele vem com essas alcinhas, então ajuda o bebê a pegar. O Ben mesmo já consegue pegar aqui. E eu achei ótimo por não derramar, ser macio, então é ótimo. Isso daqui é um item que eu preciso de outro, porque quando eu faço o suquinho pro Ben, eu fico sem lugar pra colocar água. Então, desse enxoval aqui, o que eu vou comprar, que ainda tá faltando aqui, é um copinho que eu quero comprar aquele 360 pra ele começar a acostumar sem tomar no biquinho aqui, tá? O segundo item que eu comprei foi esse kitzinho aqui, da Baby Go. Ele vem esse pratinho que tem ventosa e veio um garfo e uma colherzinha. Essa colherzinha aqui, gente, ela é ótima, ótima, ótima. O Ben consegue tirar a comidinha daqui, então ela é ótima. E tem o garfinho também, que algumas refeições eu dou ele de garfo. Esse kitzinho, ele foi mega barato, eu comprei lá no atacadão, ele custou acho que 14 reais. E ele tem ventosa, tá, gente? Então, eu coloco o pratinho dele e prendo na mesa, ele não consegue, mesmo se ele puxar, ele não consegue tirar o prato. E aqui, ó, a ventosa sai pra você fazer a higiene do pratinho direitinho. Então, eu comprei esse daqui, mega barato e super me atendeu, tá, gente? O Beni só tem esse kitzinho aqui de pratinho. Ele não tem mais kit de prato, né? Não tem mais prato, porque eu acho que isso é um enorme desperdício se eu ficasse comprando. Ah, esse é o prato da frutinha, esse daqui é o prato disso. Isso daqui eu fervo todas as refeições dele, eu jogo uma água quente, lavo com o sabão, tudo direitinho. Então, eu acho que não tem nenhum problema. Acho não, né, gente? Não tem nenhum problema você usar apenas um pratinho pra fazer as refeições do bebê. No dia que eu comprei esse, eu realmente queria comprar um outro pra dar comidinha de sal e comidinha de doce pra ele. Só que lá não tinha de outra cor, só tinha azul e rosa. Então, eu ia acabar me confundindo. Falei, ah, não vale a pena levar dois. E super deu certo aqui em casa, tá? Não tem problema algum. A outro item que eu tenho aqui, que eu até tenho mais, mas eu trouxe essas daqui pra vocês verem. Essas vasilhinhas aqui da Tapawear. Ela vem com essa tampinha aqui e aqui eu coloco papinha pra ele. Agora, eu confesso que o Ben tá comendo um pouquinho mais do que essa vasilhinha cheia aqui. Então, agora eu já tô tendo que comprar uma um pouquinho maior, mas antes eu fazia, quando eu congelava o papinha pra ele, eu colocava aqui. Ela fecha bem direitinho e deixava o congelador transparente pra você ver o alimento que tá aqui dentro. Então, ela é ótima, ótima, ótima. O último item do enxoval do Benício enorme é esse babadozinho aqui. Que o Ben tem três. Eu até mostrei pra vocês, né, nas comprinhas que eu fiz pra ele. Esse daqui é da Carters. Ele tem... Ele veio o kitzinho com três. E ele é ótimo, tá, gente? Eu recomendo que o bebê tenha mais do que um. Que isso aqui é muito importante ter mais do que um. Porque quando... Como o bebê faz mais do que uma refeição, né, então às vezes ele suja, eu já lavo pra não ficar com comidinha. Então, como é de paninho, não seca a tempo. Então, o Ben tem três. Eu queria ter mostrado todos pra vocês, mas um tá sujo porque ele almoçou. O outro está dentro da malinha dele que ele vai pra casa da minha mãe, que eu também levo um pra fazer as refeiçõezinhas dele lá. As fazezinhas da introdução alimentar, né, gente? A primeira fase, que eu acho que é essencial a gente fazer, é do alimento batidinho. A segunda fase, que é a fase dos pedacinhos. E a terceira fase é deixar explorar realmente os alimentos com a própria mãozinha fazendo aí o BLW. E a fase que eu quero começar agora, inclusive, se vocês gostariam de um vídeo sobre BLW, me contem aqui abaixo. Esse vídeo é um vídeo, assim, bem informativo, né, mostrando um pouquinho pra vocês do enxovaldê e mostrar, gente, que muitas vezes a gente compra aquele monte de coisa e é muito desnecessário. Tudo que o Ben tem aqui, ele usa. A única coisa que eu preciso realmente comprar é mais um copinho pra ele. Porque só esse daqui, às vezes eu coloco água e ele fica sem lugar, às vezes eu coloco suco e ele fica sem lugar pro de água. Então, é o que eu vou comprar pra ele. Outra coisa que eu também acho que seria uma coisa bem legal é se eu tivesse comprado um pratinho que tenha tampa. Esse daqui ele não tem tanto, eu coloco um outro prato aqui em cima, né, às vezes ele até que esfria a comidinha dele, eu coloco um outro pratinho aqui em cima pra não ficar com... Ah, Jesus. No tempo, né? Tipo, no tempo que eu quero dizer sem nada tampando. A outra coisa que eu também quero comprar pro Benício, agora que ele já tá sentando sozinho, é a cadeirinha de alimentação. E eu acho que vai ser muito legal pra ele ter um pouquinho mais de autonomia, né? E, né, comemorando aí essa fase, essa segunda fase do Benício, eu quero também fazer um post lá no meu Instagram explicando um pouquinho mais sobre a introdução alimentar. É, como começar, né, tem inúmeras coisas aí, inúmeros artigos sobre isso, mas vou fazer um postzinho lá sobre a introdução alimentar. Então, não deixe de passar lá no meu Instagram também, que tem bastante conteúdo pra vocês. A gente também fica mais pertinho, porque eu tento sempre aparecer por lá. Então, é isso, meus amores. Deixem o like de vocês, mais uma vez. Isso me ajuda muito, gente. Um comentário que vocês deixam aqui me faz me sentir mais abraçada. Me dá muito mais força pra continuar aqui no canal. Então, é isso. Um beijo enorme pra vocês e até o próximo vídeo. Tchau! Tchau!